Você já ouviu falar na regra dos 72? No mundo das finanças, ela prevê que se você realizar um investimento a uma taxa de juros de P% ao ano, você pode calcular uma boa aproximação do tempo necessário para o seu dinheiro dobrar, dividindo 72 por P. Em outras palavras, você pode assumir que o produto da taxa pelo prazo dá 72. Por exemplo, se o investimento prevê um rendimento de 6% ao ano, ele vai dobrar de valor em cerca de 12 anos, já que 72 dividido por 6 dá 12. O que pouca gente sabe é que essa regra é uma aplicação de logaritmos. Partindo da fórmula do montante nos juros compostos e substituindo M por 2C, já que o objetivo é dobrar o capital, é possível chegar rapidamente a uma expressão do prazo N usando logaritmos. Calculando esse prazo para algumas taxas, a gente confirma que o produto da taxa pelo prazo dá mesmo resultados próximos de 72. Achou uma maluquice? Pois eu já acho que maluco é quem diz que logaritmos não servem pra nada.